o canal trimbusólogos sejam todos como sempre muito bem vindos hoje nós estamos no terminal sonia maria terminal da next mobilidade ficam um pouquinho antes de são mateus aqui nós temos linhas da empresa suzantur 061 sonia maria ao terminal central de mauá 063 sonia maria jardim zaira na linha expressa e tínhamos também a linha 487 para parada santa teresa linha de trolley bolsa next mas desde a pandemia a linha foi suprimida aí um of 1721 euro 6 da suzantur of 1721 l só faltou o ar condicionado para levar um 10 então como eu já dizia aqui no terminal a linha 487 desde o início da pandemia foi suprimido e não voltou mais não e não retornou mas era de muita utilidade em o terminal subutilizado temos estrutura para funcionários banheiro feminino masculino e tanto banheiro feminino quanto masculino encontram se fechados é uma judiação a estrutura que bem grande mesmo aqui na nossa frente temos um pequeno ponto de ônibus são linhas municipais de santo andré e lá ao no fundo onde tem aquela parada é a parada a sônia maria da next mobilidade corredor verde corredor abd para o nosso lado direito ali na primeira esquina é são paulo aqui onde nós estamos é a cidade de mauá e do outro lado da rua atravessando a rua é santo andré outra curiosidade por aqui são os nomes dos bairros lá ana maria aqui sônia maria e ao fundo silvia maria então como dizia essa parte utilizada pela suzantur linhas para o centro jardim zaira e este lado aqui aqui era utilizado pela next hoje como se pode notar é totalmente vazio linha 107 jardim ester terminar o rodoviário santo andré leste agora este ponto exato onde nós estamos é a tríplice fronteira estou pisando bem na divisa daquele lado direito ali naquela rua é santo andré a esquerda a esquerda é mauá linha 284 para são mateus carro da next mobilidade prefixada em 5303 e aquele lado é são paulo estamos pesando exatamente na divisa marcopola olha mil g7 piracicabana esse é um viagem 1050 a participação especial de um rodoviário num vídeo de urbanos ali como dizia já é são paulo vemos no totem parque são rafael no totem Vejam só, hein Que temos por aqui este Que é um dos meus preferidos Marco Polo Torino 83 Nativa Abraço pro chofer do carro 7065 Presente e passado na mesma imagem Gran Via Euro 6 Na linha Ana Maria Novos carros aí Consórcio União Santo André Linhas Municipais de Santo André Gran Via 2024 Mesmo caso da Suzantura É um 1721 Mercedes-Benz E pra tirar aquela nota 10 Só faltou também o ar-condicionado Ei, senhora, hein Volare Que virou um carro de manutenção da Next Torino GV É o Supertronibus Next Só aquela lanterninha traseira ali Que Quase que praticamente Matou a beleza do carro No mais Praticamente original, hein Apache VIP 4 Next Mobilidade Linha 107 Jardim Stair Prefixada em 8945 Linha 107 Mais uma participação especial no vídeo É um motorhome volare Esse deve ser o 6 né Rodador simples Queria hein Quem sabe né Quem sabe um dia Linha 107, Jardim Ster, Santo André Mais um 1721L Pax Vip 4 Next Mobilidade Prefixado em 80 923 Aviação Cometa Prefixado em 17230 Este vai até ali em cima Em São Mateus Salvo engano Esta linha é São Mateus Praia Grande Terminal Tático Millennium BRT A 284 Santo André São Mateus Uma sequência legal de carros da Next Para fechar em grande estilo Por Planos Plus Aquele abraço pro motorista do carro 8150 Esse que era um veículo diesel E foi convertido para trollibus Se não me engano Era um Volvo Na linha 284 Santo André São Mateus Jogo de seta Show de bola A moral do chauffer Mais um Gran Via Com letreiro ali Precisa de ajustes Mas tudo bem Ok É um carro Novo O 22 Ali atrás Para O Tinga Esse é o Vila Lucinda Está aí Gran Via 2024 E o Marco Polo Senior Mid Vamos voltar pro Gran Via E o Mid Torino 83 Volvo B 58 Na linha 284 Para Santo André E esse Pé fundo Obrigado A cada um de vocês Que nos acompanharam Em mais este vídeo E até a nossa próxima viagem E até a próxima viagem E até a próxima viagem E até a próxima viagem Obrigado.